Olá, nesse vídeo eu vou criar junto com vocês uma cartela de bingo personalizada utilizando o Canva. Eu tive essa ideia de utilizar esse jogo do bingo, que é algo tão tradicional, tão legal para a gente utilizar em sala de aula. Decidi utilizar com os meus alunos. Já pesquisei aqui no Canva, vou mostrar para vocês. Tem várias cartelas de bingo prontas, mas elas não atendem o que eu preciso, tá? Então, vou mostrar para vocês como utilizar o que o Canva já nos oferece e como criar uma cartela de bingo do zero, tá bom? Para você utilizar o que o Canva já tem pronto, que ele tem muita coisa e eu confesso que eu tenho utilizado bastante. Lógico que eu sempre faço algumas alterações, né? Para utilizar com os meus alunos. Faço alterações que são necessárias, mas eu tenho utilizado bastante. Então, eu venho aqui em modelos, ó, na parte da esquerda. Venho aqui em cima, busque conteúdo, ó, e já tem aqui, ó, bingo, tá? Que eu já andei pesquisando. E ele vai me trazer, ó, tem postagens, né? Tem arquivos para postagem, mas eu tenho algumas cartelas, ó, que eu acho bem legal, tá? Esse aqui também são cartelas bem legais, ó, de número que é o que eu estou precisando, tá? Eu quero trabalhar mais essa questão dos números com os alunos. É uma turma de pré-escola, tá? Por que que essa cartela não me atende? Não porque ela está no tema natalino, não tem problema, eu posso fazer essa alteração. Mas também porque eu quero trabalhar números de 0 a 20, tá? E aqui eu já tenho 39, tenho 54. Eu consigo fazer a alteração? Então, consigo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui de números. Essa daqui também é legal, ó. Aqui, ó, tem outra aqui de números. Talvez essa me atenda. Eu não tinha visto ela por... É, tenho 26, 28. Talvez eu até conseguisse utilizar essa cartela aqui, tá? Ah, e quando a gente clica nos modelos, ele traz modelos semelhantes, ó, tá? Que é legal também pra gente utilizar. Eu vou pegar esse aqui, ó. Escolhi o modelo, eu venho aqui em personalizar este modelo. Acho que esse daqui é o que ficaria mais fácil pra eu poder ajustar. Já vou excluir aqui essa caixa, que eu posso mudar essa letra, que pros meus alunos não é muito legal. Eu preciso de uma letra mais comum pra eles. A minha internet parece que não tá muito boa, tá? Então, se ficar um pouco lento aqui, ó, já mudei aqui a fonte. Viram como é simples, né? Os números também, acho que eu colocaria na mesma fonte que eu utilizei ali em cima, né? Que foi a Arimo. Alterar tudo. Deixa eu conferir se alterou mesmo. Alterou, talvez, o tamanho das fontes. Ó, venho aqui e já vou alterando, ó. Vocês viram que eu selecionei tudo? Eu tô fazendo aqui, nem tô falando. Eu selecionei tudo e ele já muda. É o tamanho, tá? Aqui eu preciso centralizar esses números, né? Que eles agora não estão centralizados em relação a essa caixa. Vou fazer só essa primeira linha, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E aqui, ó, isso aqui é uma aliança, né? Tem um desenho de uma aliança. Eu posso vir aqui, ó. Que cartela de bingo tem, né? Essas figuras. Eu poderia colocar, sei lá, um cachorro. Venho aqui em elementos gráficos, ó. Vou colocar esse cachorrinho aqui. Né? Um animalzinho aqui, ó. Aqui também eu posso colocar um gato agora. Essa turma é uma turma que gosta muito de gatos. Lá na escola sempre aparecem os gatos, eles ficam doidos. Um gatinho aqui. Pronto, ó. E aí no caso dos números, ah, eu não quero 21. Eu vou colocar, por exemplo, o número 8 que não tem aqui. 37. Posso colocar o 17 que não tem ali. E aí vocês vão ver, ó, que nesse arquivo tem várias outras cartelas. Então, eu teria que fazer essa alteração em todas, tá? Vou alterando. Ele já me traz nove cartelas. Essa daqui eu não... Não entendi qual é a função dela. Posso excluir, tá? Então, eu precisaria fazer essa alteração em todas essas cartelas. Também mudaria. Ah, outra coisa. Vocês viram que quando eu mudei a fonte, aparece aqui embaixo. Quer ver, ó? Se eu vier aqui trocar, isso aqui é muito legal. Alterar tudo. Então, ele não altera só nessa folha, ele altera em todas, tá bom? Mas aqui eu não vou alterar. Então, ele já alterou a fonte em todas as cartelas. Eu só preciso apagar esse aqui, tá? E assim eu vou fazendo o ajuste em todas as folhas, tá bom? Por exemplo, eu não quero 40, eu quero 20. Aqui eu posso... 21 já tem, 22. 22. Posso colocar o 11, que não tem nessa cartela. Então, é assim que a gente faz o ajuste dos modelos prontos, tá? Essa... Esse arquivo, ele tá no formato 5x7in. Não faço ideia do que é esse in. Eu acredito que... Não é a folha sulfite, é um pouco menor, né? Tá? Mas aqui, o que você pode fazer? Você pode mudar para o... Redimensionar para o documento A4. Aqui ele fala copiar e redimensionar, né? No caso do modelo, ele sempre fala copiar e redimensionar. Se fosse um arquivo que eu tivesse criado, eu teria a opção de só redimensionar, tá? Mas eu vou no copiar. Continuar editando. Ah, tá. Eu tenho um pop-up aqui. Eu não entendi por que ele apareceu. Isso nunca apareceu antes. Ah, agora ele liberou. Vou redimensionar. E pronto. Já vai redimensionar agora. Para redimensionar, você precisa utilizar uma conta Canva Pro ou a conta Canva for Education, tá bom? Se você estiver utilizando aí uma conta... A conta simples do Canva, você não consegue, infelizmente, tá bom? Aqui, o que eu faria para economizar folha? Eu não vejo necessidade de entregar uma folha a pato para o aluno desse tamanho todo, tá? O que eu faço? O que eu tenho feito, né? Até porque, na escola, a gente não pode sair imprimindo assim a torta direito. Eu diminuo o tamanho, tá? E ajusto para que caiba na metade da folha. Copio e colo. Ele não me obedeceu aqui por algum motivo. Hoje, o meu computador e o meu celular, eles não estão me obedecendo. Eu não sei o que... Ah, tá. Eu tô... Esse negócio de utilizar dois computadores diferentes, tem hora que... Ó, copiei e colei. E aí, eu coloco dois aqui na mesma folha. Meu coordenador e minha diretora ficam muito felizes. Quando eu faço isso, tá? E eu já tenho duas cartelas de bingo. Ah, tá. Aqui eu fiz errado. Eu fiz uma cópia e eu tenho duas cartelas idênticas. O que pro bingo não funciona, tá? Desculpa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa outra aqui, ó. Copio. Faz de conta que eu já fiz todos os ajustes. Aqui eu vou cortar. Vou trazer pra cá, ó. E aqui eu faço o ajuste pra que caibam duas na mesma folha. Porque senão não há escola que aguente, né? É papel, é tinta de impressora, tá? Então, aí a gente tem duas cartelas. Depois é só você cortar aqui. Em uma folha só, você atende duas crianças. Então, se eu tenho 20 alunos, ao invés de ter imprimir 20 folhas, 10 folhas já é o suficiente, porque eu tenho duas cartelas em cada, tá? Então, isso ajuda bastante. E aí, o que eu tenho feito? No caso da cartela do bingo, tem uma outra atividade que eu fiz essa semana. O que que eu fiz? É uma atividade que eu quero utilizá-la muitas vezes. Então, eu pedi o auxílio de uma colega, porque eu sou péssima com plastificação. Ela plastificou, utilizei com os alunos, eles me devolveram. Então, agora eu tenho um material pra utilizar inúmeras vezes. Com o bingo você pode fazer a mesma coisa, tá? Você pode mandar plastificar, e aí você tem essas cartelas pra você utilizar muitas vezes, tá bom? Cris, eu já entendi como que eu uso um modelo personalizado. Gostei dessa dica aqui de duas cartelas na mesma folha. Mas como que eu faço pra criar uma cartela do zero? Eu vou vir aqui em arquivo, ó. Criar novo design. Eu vou pedir uma folha A4, um documento A4. Se eu fizer a rolagem, ele aparece. Se não aparecer, você vem aqui. Documento A4, tá? Ou o papel que você quiser, tá bom? A4 paisagem, A5. Pedi um A4, ele vai criar um novo documento aqui pra mim, tá bom? Eu vou criar no A4, depois eu giro e faço dois aqui na mesma folha, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir em elementos. Primeiro eu vou vir em texto, né? Pra escrever bingo. Vou escrever em caixa alta, né? Porque com a educação infantil a gente trabalha em caixa alta, tá? Vou utilizar essa fonte. Vou alterar o tamanho pra 50, mas eu tenho que lembrar que depois eu vou duplicar, né? Vou pôr aqui, ó. Bingo. Tá? Vou vir aqui em elementos. Eu quero este quadrado com as bordas arredondadas. Vou colocar ele aqui de fora a fora. Vou mudar a cor para branco. Mais o contorno. Eu quero uma cor preta. Não, não é isso que eu quero. É aqui, ó. Sem cor de borda. Todos os documentos. Eu sempre me atrapalho. Aqui ficou a cor da borda, tá? Aqui você pode dividir utilizando as linhas. E aí você divide. Acho que são em quatro. Não, em cinco, né? Que é bingo. Tem cartelas de bingo que a gente pega. Que tem as letras em cima, né? Ó, coloquei do tamanho que eu preciso. Dá a impressão de que tá torta, mas não está. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Copio e colo. Enquanto as eu precisar. Fazendo aqui com calma, vocês vão dividir em cinco partes certinho. Com a mesma distância, tá bom? Ó, bem rapidinho a gente cria. Aí você ajusta aqui a distância. Eu sei que não tem a mesma distância, tá? Aqui eu já copio e colo. Viro. Giro. Não, tem que ser zero, Cristiane. Aqui. E aí eu também vou dividir. Que eu acho que é em quatro, né? Deixa eu copiar aqui da outra. Quatro. Tá? Control C, control V. E aí você vai dividindo. Em quatro partes. Tá bom? Parece que tá tudo torto. Eu tenho essa impressão e tá mesmo. Desculpem, tá? E aí eu venho com a caixa de texto, ó. E vou inserindo os números que eu quero. Vou escolher aqui a fonte que eu vou usar. Que é essa daqui. Vou colocar no tamanho quarenta. Eu acho que é o suficiente. Não, não. Vinte, sessenta. Vou colocar no cinco, tá? Como eu já mudei a fonte e o tamanho, eu vou copiando aqui, ó. Control C, control V. E vou mudando os números. Tá? Agora eu quero o oito. Vou pôr aqui o dez. E agora eu vou pôr o dezoito. E assim eu vou fazendo todos os números, tá? Tem algumas cartelas que elas têm um desenho bem no centro, tá? Vou fazer um pouco diferente, né? Vou inspirado nesse modelo aqui. E aí eu posso colocar flores, por exemplo. Vou colocar um... Gostei muito dessas flores. Ah, essa daqui é legal. Mesmo que na sua escola não tenha impressora colorida, não tenha tinta colorida, né? Como não tem na minha. Você pode colocar as flores, não tem problema, tá? Colocar aí algum... Algum desenho, né? Bom? E aí você vai mudando a posição nas outras cartelas. E aí eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá na outra. Eu vou girar. Antes de girar, né? Depois que eu terminei de criar minha cartela. Na verdade eu copio e colo na próxima folha. Tá? Vou girar. Vou fazer o ajuste necessário pra que caibam duas. Duas cartelas. Olha, já deu a metade da folha, tá? Faço as alterações que foram necessárias aqui, copio e colo aqui a segunda cartela. Tá bom? Você pode colocar mais linha se você quiser. Pode tirar a coluna daqui, colocar em forma de linha aqui embaixo. Pode colocar alguns elementos pra ilustrar o fundo da sua cartela, tá bom? Aí vai depender do que você está trabalhando com seus alunos. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo seja útil pra vocês. Se você tiver mais dúvidas, sugestões, críticas, deixe nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho pra que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma